Isto vai sair de caro. Terão sido estas as palavras que Pedro Proença dirigiu a Oscar Cardoso depois do Paraguai lhe ter agarrado e puxado a camisola. De acordo com o regulamento disciplinar da Liga, o gesto de Cardoso pode originar uma suspensão até quatro jogos. O Conselho de Disciplina da Federação vai decidir esta quarta-feira em plenário qual o castigo a aplicar, tendo sempre em conta o relatório de Pedro Proença, que deve incluir a atitude do avançado Benfica. Caso Cardoso seja punido com quatro jogos de suspensão, falha os encontros com a Académica, Passos de Ferreira, Beira Mar e Gil Vicente. Para já, é certo que não irá enfrentar a equipa de Coimbra. No mínimo, terá de cumprir um jogo de castigo, pelo vermelho direto que viu na Madeira. A situação está a incomodar Oscar Cardoso. O empresário do jogador já veio a público dizer que o Paraguai está triste e arrependido.